Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Brasil está entre os países que mais investem em educação. A informação faz parte de relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E veja também, o governo vai pedir 20 bilhões de reais para recuperar a bacia do Rio Doce e indenizar famílias afetadas. União e Estados entraram na justiça para que o dinheiro seja pago pelas empresas responsáveis pela barragem que se rompeu em Minas Gerais. O Notícias da Semana começa agora. E nesta semana, o governo federal leiloou 29 usinas hidrelétricas e arrecadou cerca de 17 bilhões de reais para os cofres públicos. De acordo com o governo, o valor arrecadado vai auxiliar no equilíbrio das contas públicas e atrair novos investimentos. As usinas leiloadas ficam nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. As instalações, que estão em operação no país, não tiveram as concessões renovadas e, por isso, foram relicitadas. Dessa vez, o leilão teve cobrança de outorga pelas usinas, uma espécie de bônus pago ao governo federal pelo direito de explorar a concessão. Em troca do pagamento pela outorga, as empresas vencedoras podem vender livremente ao mercado uma parcela da energia produzida, enquanto o restante é vendido a preços mais baixos para as distribuidoras. O governo vai receber 17 bilhões de reais parcelados em duas vezes. Uma parcela de 11 bilhões na assinatura do contrato, o que deve ocorrer em 30 de dezembro, e outra de 6 bilhões em junho de 2016. Esse dinheiro deve ajudar a fechar as contas do Tesouro Nacional neste ano. Ele tem um impacto positivo na macroeconomia do país, porque contribui para o ajuste fiscal. Ele tem um impacto na atratividade do setor, já falei sobre isso, já expliquei. E ele tem um impacto para o consumidor, porque quanto mais investimento, quanto mais robustez nós tivermos no setor e numa fonte tão importante como a hidrelétrica, responsável por 65% da capacidade instalada do país, o que nos garante um MDL tão diferenciado do Brasil em relação ao mundo. As 29 usinas foram concedidas pelo prazo de 30 anos e somam 6 mil megawatts de potência instalada. Para se ter uma ideia, com toda essa energia, daria para atender cerca de 35 milhões de residências no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, todas as empresas participantes tiveram que comprovar experiência de pelo menos 5 anos na operação comercial de uma usina hidrelétrica. A preocupação da ANEL e do governo é que você não entre um aventureiro, uma pessoa que não tem a mínima experiência em operação de usina e a gente tem um problema mais sério lá na frente que possa prejudicar os consumidores, possa prejudicar até a integridade física daquele empreendimento. Com o câmbio favorável, os investidores estrangeiros olham para o país com mais atenção em diversos segmentos. As projeções do potencial do mercado interno brasileiro foram feitas pelo Banco Central. Abrir uma empresa, construir uma fábrica ou se associar ao empreendimento já existente no país. Quando isso ocorre, aumentam os números do chamado investimento estrangeiro direto na economia. O Brasil está entre os 10 países do mundo que mais recebem recursos do exterior. Nos primeiros nove meses deste ano, já ultrapassaram 48 bilhões de dólares. Estados Unidos, China, Japão, França, Espanha e Itália são as nações que mais colocam dinheiro na atividade produtiva nacional. O nosso mercado é muito interessante para o investidor estrangeiro. São 200 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas com poder efetivo de compra. No momento atual, a gente tem também a questão do câmbio. O Brasil se tornou um país barato para o investimento estrangeiro direto. As indústrias de petróleo e gás, química e alimentícia, além dos setores de telecomunicação, energia elétrica, saúde e comércio, estão entre as principais áreas de atração. Isso sem contar o setor de infraestrutura que tem um leque de oportunidades para os próximos anos. Além da área de energia, a segunda etapa do programa de investimento em logística também desperta a atenção do investidor externo. São mais de 194 bilhões de reais em investimentos em rodovias, aeroportos, portos e ferrovias. Se esse investidor vem para cá agora, nesse momento em que o país se tornou barato, vamos dizer assim, ele terá uma vantagem enorme em relação ao competidor dele que, porventura, decidir entrar um pouco mais na frente ou entrar mais para frente. Quem entra primeiro entra com uma série de vantagens, porque ele se adapta ao mercado brasileiro, ele aprende a fazer negócios no país e a hora, então, em que o Brasil retoma a trajetória de crescimento, ele tem uma vantagem enorme em relação a esse competidor dele. Cerca de 1.400 rádios AM em todo o país já podem fazer a migração para a faixa FM. A portaria que estabelece os critérios para essa mudança foi assinada nesta semana. Das quase 1.800 emissoras AM em operação hoje no Brasil, 1.400 já pediram ao Ministério das Comunicações a migração para a faixa FM. Desse número, cerca de mil poderão fazer essa mudança já no ano que vem. A expectativa das emissoras AM que pediram para se transformar em FM é alcançar o número maior de ouvintes. Isso porque a faixa AM apresenta uma série de dificuldades para a transmissão. Quem pode explicar isso melhor para a gente é o diretor dessa rádio AM aqui de Brasília, o José Maria. José, explica para a gente como é que é isso. É uma questão de sobrevivência. A tecnologia passou, hoje a tendência é toda FM. Hoje na AM a qualidade de áudio não é boa diante de interferências como iluminação, sinais de trânsito, né? O valor que as emissoras vão ter de pagar para migrar da faixa AM para FM será determinado de acordo com alguns critérios. Leva em consideração alguns indicadores econômicos como o PIB, a média nacional do PIB, índice de desenvolvimento humano municipal, índice de desenvolvimento humano municipal renda e o índice potencial de consumo. São quatro indicadores econômicos que além deles nós também levamos em consideração o alcance, a classe de potência das rádios e a população do município onde está inserido. Então, uma tabela extremamente completa que estará disponibilizada no site do Ministério das Comunicações para que as rádios possam saber qual é aquele valor. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia, afirmou que essa migração faz parte de um processo de inovação tecnológica no Brasil. A incorporação de novas tecnologias e os novos padrões de produção e distribuição de conteúdo precisam ser valorizados e estimulados. Devem, contudo, estar acompanhados de garantias de adequado atendimento à nossa população e do fortalecimento da concorrência no setor de radiodifusão. Quase 400 emissoras não vão poder mudar imediatamente para a faixa FM. Elas vão ter que esperar a liberação do espaço pelas emissoras de TV que vão passar do sinal analógico para o digital. O primeiro passo para a implantação concreta do sistema de TV digital no Brasil vai ter início no dia 29 de novembro, domingo próximo, no município de Rio Verde, em Goiás. Essa migração ocorrerá em etapas sucessivas, até 2018. O programa Minha Casa Minha Vida entregou nesta sexta-feira cerca de 1.800 moradias em três estados. Os empreendimentos foram destinados aos moradores da cidade de Três Corações, em Minas Gerais, Redenção, no Pará, e Maringá, no Paraná. As unidades habitacionais vão atender mais de 7.300 pessoas, com renda de até R$ 1.600,00 por família. Relatório internacional elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, aponta avanços na educação brasileira. O documento indica que o Brasil foi um dos três países que mais aumentaram os investimentos em educação. O levantamento analisou os dados de 46 países nos últimos anos. Segundo o estudo, o Brasil se destaca como uma das nações que mais tem aumentado os investimentos em educação. O gasto público total com o setor chegou a 17,2% em 2012, contra cerca de 13% em 2005, o que coloca o país em terceiro lugar nesse ranking. Na educação básica, o Brasil investiu em 2012 4,7% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos no país no ano. O índice é maior do que a média dos países pesquisados e quase o dobro do registrado pelo Brasil em 2000, que foi de 2,4%. Segundo uma das coordenadoras da pesquisa, o Brasil fez bons progressos no acesso à educação, especialmente entre jovens de baixa renda. Outro destaque da pesquisa é o aumento da escolarização no Brasil, que vem crescendo entre diferentes gerações. Segundo o estudo, menos de 30% das pessoas que têm entre 55 e 64 anos terminaram o ensino médio. Já entre aqueles com idades entre 25 e 34 anos, 61% concluíram essa etapa. É principalmente aqui nas salas de aula que é possível perceber alguns dos avanços registrados na educação brasileira ao longo dos últimos anos. Com o aumento no volume de investimentos públicos em educação, o nível dos recursos educacionais também melhorou muito. Esse indicador, segundo a pesquisa, avalia a qualidade e a quantidade de ferramentas à disposição dos professores para uma boa aula, como o material didático, material de biblioteca, os livros, claro, e também os recursos audiovisuais e tecnológicos, como os computadores. Esse indicador, segundo a pesquisa, cresceu no Brasil quase o dobro do que foi registrado na média dos outros países pesquisados. É importante dizer que no Brasil hoje existem 22 computadores por aluno, o que é muito acima da média do CDE, que é apenas de 5 computadores por aluno, mas que na verdade representa um grande avanço desde 2003, onde existiam 34 computadores por aluno. Aqui nessa escola, a aula de informática é uma das preferidas e, segundo a professora, esses recursos fazem a diferença na formação dos alunos. A informática está inserida hoje, no dia a dia nosso, no nosso cotidiano, então acho que é muito importante eles, principalmente de escola classe, já começarem nesse projeto, que é um projeto lúdico, que a gente trabalha matemática, geografia, português, todas as matérias junto com as professoras em sala de aula. Além de repassar dinheiro aos estados e municípios, o governo federal tem outras ações para desenvolver a educação básica. Iniciativas como o Programa Nacional Biblioteca na Escola, que fornece livros para todas as bibliotecas inscritas no censo escolar. O Programa Mais Educação, que apoia atividades em tempo integral. E o Programa Nacional do Livro Didático, que fornece às escolas públicas coleções de material didático todos os anos. Em 2014, por exemplo, foram cerca de 150 milhões de livros distribuídos. Aqui, o material de 2016 já começou a chegar. As editoras, no meio do ano, elas se dirigem até a escola, apresentam os livros que serão utilizados no ano seguinte, os professores se reúnem, discutem quais são os melhores livros para aquela série, e aí há um consenso. A partir da escolha, nós enviamos para a regional de ensino os livros que serão adotados, e antes do final do ano, esses livros já começam a chegar. O Ítalo, de 9 anos, sabe. Educação é coisa séria. É bom que a gente aprende, ler livro, histórias, aí a gente vai desenvolvendo mais. É para ser alguém no futuro, né? 68 empresas que adotaram práticas que buscam a igualdade de gênero e raça no ambiente de trabalho foram premiadas com o selo Pró Equidade. Por um mercado de trabalho mais igual, a quinta edição do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça concedeu a 68 organizações públicas e privadas o selo que reconhece empresas que desenvolvem ações para eliminar o preconceito e a discriminação. Uma das iniciativas premiadas foi encampada pela Fiocruz, um dicionário com temas que tratam da violência contra as mulheres. Nós fizemos um dicionário que também, além do significado científico, tem um significado pedagógico. O que eu quero dizer? Nós queremos que todas as mulheres tenham acesso a isso, possam compreender de onde vem essa luta das mulheres por direitos humanos, por dignidade, por liberdade, por fraternidade, todas as bandeiras que vêm desde a Revolução Francesa sendo levantadas pelas mulheres. Nós contamos essas histórias. A empresa Brasil de Comunicação também recebeu o selo Pró Equidade de Gênero e Raça. Entre as medidas adotadas pela instituição estão a criação de salas de amamentação e a ampliação das licenças maternidade e paternidade. O Pró Equidade de Gênero e Raça foi criado para difundir novas concepções de gestão de pessoas e cultura organizacional com o objetivo de alterar as dinâmicas praticadas no ambiente do trabalho e criar novas práticas de gênero e de raça onde o preconceito e a discriminação deixam de existir ou pelo menos vem uma luz no fim do túnel. Esta é a quinta edição do Programa Pró Equidade de Gênero e Raça que desde 2005 distribui selos a instituições de diversos setores. A ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino, leu uma mensagem da presidenta Dilma Rousseff sobre o tema. As pessoas e as instituições precisam adotar novos comportamentos e novos valores. precisam agir de forma sistemática em favor de relações mais iguais, inclusive no mundo do trabalho. Avançamos muito, mas ainda há muito que ser feito em favor da promoção da igualdade no Brasil. E nesta semana foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Para marcar a data, o Instituto Nacional do Câncer, referência no tratamento da doença, divulgou dados inéditos sobre a estimativa de incidência de câncer entre os brasileiros para 2016. Há 15 anos, Solange viu sua vida mudar quando recebeu o diagnóstico do câncer de mama. O caminho para se curar não foi fácil. Eu precisei fazer quimioterapia, antes foi a cirurgia, radioterapia, e depois foi hormonioterapia, com medicação, 5 anos, e hoje eu estou só em acompanhamento anual. Hoje, Solange faz parte de uma associação que empresta perucas, doa próteses e promove vínculos de apoio para ajudar outras mulheres a enfrentar o câncer, que cresce em número de diagnósticos no país. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, 596 mil novos casos de vários tipos da doença devem ser registrados no ano que vem. O estudo foi divulgado nesta sexta-feira e investigou a incidência dos 19 tipos que mais afetam os brasileiros. Entre o mais comum, em homens e mulheres, está o de pele não melanoma, que é o menos agressivo e com risco mínimo de morte. Em segundo lugar, para os homens, vem o de próstata, seguido pelo câncer de pulmão, e o de cólon e reto. Para as mulheres, o segundo tipo mais incidente é o câncer de mama, seguido pelo de cólon e reto, colo de útero e pulmão. As estimativas indicam que, a partir de 2020, o câncer será a principal causa de morte entre os brasileiros. O aumento de novos casos está ligado ao envelhecimento e ao estilo de vida da população. Mas o Inca alerta que mudanças de hábito podem diminuir as chances de ter a doença. Sabemos que os principais fatores de risco são o tabagismo e a obesidade e o sedentarismo. Nesse momento, nós temos que chamar a atenção para esses fatores de risco no país, continuarmos com sucesso na redução do tabagismo, prevenirmos o aumento da quantidade de ingestão de álcool, fazer uso de álcool quando fizer moderadamente, de forma social, e principalmente voltarmos na alimentação do brasileiro. Solange concorda que levar uma vida saudável é arma poderosa contra a doença. Hoje, ela mantém os novos hábitos adquiridos na batalha contra o câncer e conta o que mais mudou no seu dia a dia. Eu prestei atenção que o estresse, da gente não saber controlar as emoções, não saber lidar com esse estresse da vida, que é muito importante. Na próxima semana, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e técnicos da Defesa Civil devem ir a Pernambuco. Eles vão discutir com o prefeito e o governo estadual ações de combate à microcefalia. A decisão foi tomada junto com a presidenta Dilma Rousseff após reunião com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, no Palácio do Planalto. A reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, durou cerca de duas horas. O tema do encontro foi o aumento do número de casos de microcefalia no estado. Habitualmente, o tamanho da cabeça de um recém-nascido é superior a 33 centímetros. O dos bebês que nascem com microcefalia é menor que o normal. Segundo o governador de Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff se mostrou preocupada. Até agora, já foram confirmados 175 casos no estado. Eu senti por parte da presidente todo o desejo de nos ajudar, de ajudar o Nordeste, de colocar sua equipe à disposição. E ela também se prontificou tão logo, volta do exterior, a também visitar o estado e onde for preciso para ajudar realmente, nesse momento que é de mobilização nacional. O governador de Pernambuco também afirmou que está preocupado com o período de chuvas que se aproxima. Se for comprovada que a causa das crianças nascerem com microcefalia é o Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, vai ser preciso intensificar ainda mais o combate ao mosquito. Temos que fazer um amplo processo de comunicação à população, no sentido de não deixar água represada com alguma possibilidade de proliferação de vírus, de insetos. Então, isso vai realmente uma força-tarefa que a gente precisa do apoio de todos, nesse momento. E com a precaução também de que nossos protocolos também e nossas informações sejam repassadas para todos os governadores, para todos os estados, que estão tindo também hoje esse número de incidências da microcefalia. O governo federal, junto com os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, vai entrar com a ação civil pública na próxima segunda-feira contra a Samarco e as suas controladoras, a Vale e a BHP Pillington. Juntos, eles vão pedir à Justiça a criação de um fundo com um aporte de cerca de 20 bilhões de reais por parte da Samarco. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, Estudos mostram que o prazo para fazer uma recuperação básica da bacia será de cerca de 10 anos. O entendimento técnico é que nós levaremos, numa primeira fase, que deve compreender cerca de 10 anos, para termos a recuperação das condições essenciais da bacia, ou as condições básicas ambientais da bacia. Houve uma ruptura da estrutura ecológica em vários trechos do rio, houve uma ruptura de toda a cadeia produtiva, por exemplo, em relação à ictiofauna, aos peixes, houve danos ambientais nas áreas de preservação permanente, houve um processo acentuado, que é impossível valorar, de extermínio de indivíduos de várias espécies, principalmente espécies de chão de rio, por conta que a lama desceu e soterrou aquelas espécies, além da questão de bentos, ou seja, toda a estrutura da cadeia ecológica ou trófica da bacia está comprometida em determinadas regiões, com uma concentração absurda ainda de lama, que sequer temos condições de valorar ou de avaliar ainda qual é a magnitude desse impacto. A lama que vazou da barragem na cidade mineira de Mariana alcançou o rio Doce, seguiu até a Foz e atingiu o mar. Para ajudar nos levantamentos dos danos causados pela tragédia, pesquisadores iniciaram os trabalhos a bordo do navio da Marinha Vital de Oliveira. A nossa reportagem acompanhou o início da expedição nesta quinta-feira. A lama da barragem da mineradora Samarco, que se rompeu na cidade mineira de Mariana, avança a cada dia pelo mar. E para ajudar no diagnóstico do desastre na costa brasileira, um navio de pesquisa da Marinha, o Vital de Oliveira, entrou em ação. Um complexo de laboratórios e equipamentos de última geração, que conta com cientistas de universidades brasileiras. Os parâmetros que nós vamos monitorar são muitos, são inúmeros. Uma equipe é composta desde oceanógrafos físicos, químicos, biológicos e geológicos também. O primeiro navio do Estado brasileiro, projetado exclusivamente para pesquisas científicas, comprado recentemente por 162 milhões de reais, começou a expedição nesta quinta-feira, partindo do Porto de Vitória, no Espírito Santo, até a Foz do Rio Doce. A primeira amostra de água foi captada logo no primeiro dia de trabalho, antes de o navio chegar à mancha. O objetivo é ver se os arredores já estão sendo afetados e estabelecer um ponto de partida para comparar as próximas coletas, além de passar por uma análise nesse aparelho, que vai fotografar os elementos químicos e listar todas as substâncias presentes na amostra, um teste simples. Feito com formol, pode indicar se pequenos organismos, como os plânctons, estão em quantidade equilibrada. O fitoplâncton são os produtores no meio ambiente aquático, ou seja, é a base da cadeia alimentar, marinha no caso. Então qualquer impacto que o fitoplâncton sofra, isso vai se refletir nos elos superiores da cadeia alimentar, no caso, camarões, lagostas, larvas de peixe, e aí sucessivamente. Então isso pode provocar um impacto até, em última análise, no estoque pesqueiro da região. Mesmo que a lama não contenha substâncias tóxicas, os pesquisadores se preocupam com a quantidade fora do comum de sedimentos que chegaram de uma só vez na foz do Rio Doce. Esse volume de sedimento que vai chegar na plataforma, que está chegando e que vai ser contínuo esse aporte durante algum tempo, ele por si só já vai causar algum tipo de impacto, porque é um processo diferente do que normalmente acontece, independentemente da toxicidade desse material. Entre os equipamentos científicos do navio estão medidores de profundidade, salinidade, correntes, vento, temperatura, relevo. Ele funciona como uma espécie de scanner ambulante, registrando tudo por onde passa. Os pesquisadores têm acesso aos dados em tempo real e depois fazem a análise dessas informações. Tudo isso vai ajudar a marinha e os cientistas a criar um mapa, que vai mostrar como e se a lama está se espalhando na costa brasileira. Temos todos os especialistas a bordo, dedicados 24 horas, 7 dias por semana, trabalhando exclusivamente para esse problema. E uma intenção do navio é o mais rápido possível disponibilizar isso para que o governo do estado possa ter mais ações necessárias para solucionar o problema. Quem sabe assim, esses camaradas brincalhões continuem nadando e se multiplicando nas nossas águas. O navio de pesquisa da marinha permanece em regência no Espírito Santo, próximo à Foz do Rio Doce, até o dia 30 de novembro. Depois faz uma breve passagem por Vitória para abastecer e retorna à regência para continuar as pesquisas por tempo indeterminado. A prevenção ao terrorismo no Brasil, em especial durante os Jogos Olímpicos do Rio durante o ano de 2016, reuniu em Brasília profissionais de inteligência e segurança. As ações para garantir a segurança em grandes eventos no Brasil foram colocadas em prática em várias situações nos últimos anos, como a Copa do Mundo de 2014. Agora o país se prepara para receber os Jogos Olímpicos. A complexidade das Olimpíadas é que são muito mais países e países com uma diversidade política e de relações internacionais muito mais complexa. Então nós temos que redobrar os esforços, aproveitar o que foi feito na Copa do Mundo e produzir iniciativas e resoluções que sejam capazes de melhorar o que já foi feito. Uma das ferramentas para evitar que atos de terror sejam praticados durante as Olimpíadas do ano que vem no Rio de Janeiro é um encontro que começou nesta segunda-feira em Brasília. Ao longo da semana, profissionais de direito, segurança e inteligência, por exemplo, vão compartilhar informações e estratégias de prevenção ao terrorismo. O nosso modelo prevê centros de inteligência, um centro nacional em Brasília, um centro de inteligência dos Jogos no Rio de Janeiro, centros de inteligência nas cidades onde acontecerão as competições de futebol. Mas nós temos agências, superintendências da BIM em todo o país. Portanto, nós trabalharemos em todo o território nacional e teremos no Rio de Janeiro um centro de inteligência de serviços estrangeiros que até o momento já temos pedidos de presença de 103 países. Acreditamos que depois desses eventos devem aumentar as ofertas de cooperação até a Olimpíada. Nós trabalhamos, eu digo que nós trabalhamos em busca do zero erro e trabalhamos sempre em relação também a terrorismo como se tivéssemos uma ameaça concreta. E o planejamento do governo brasileiro para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos já está pronto e vai contar com a participação de instituições federais, estaduais e municipais do Rio de Janeiro. 78 países que vão participar dos Jogos enviaram representantes e autoridades que trabalham na área de segurança para o encontro promovido pelo Ministério da Justiça. A ideia é apresentar o plano estratégico das ações de segurança e defesa civil e tirar dúvidas. Mais de 20 órgãos das esferas federais, estaduais e municipais estarão em ação para garantir a segurança durante o evento esportivo no ano que vem. Dizemos a todos com responsabilidade que estamos preparados para receber esses Jogos e teremos condições de segurança no país para os atletas, para quem vem assistir. E, além de tudo, essa maravilhosa cidade nos receberá de braços abertos. Os investimentos do Ministério da Justiça para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro somam cerca de R$ 1,5 bilhão. Isso incluindo o legado da Copa do Mundo, os equipamentos comprados para o evento e que passaram a ser utilizados no dia a dia. São, por exemplo, os centros integrados de comando e controle, os veículos e tecnologias de monitoramento e os equipamentos de proteção para policiais. A capacitação também está entre os investimentos. São mais de 30 mil vagas voltadas para profissionais da segurança pública em diversas áreas de atuação, desde línguas até prevenção a ações terroristas. O efetivo total para os Jogos conta com 85 mil agentes, sendo 47 mil para a segurança, defesa civil e ordenamento urbano, e 38 mil das Forças Armadas. Os Jogos Rio 2016 serão os primeiros da história a contarem com o Centro Integrado Antiterrorismo Próprio, o Cianti, onde agentes de inteligência estrangeiros vão cooperar com a Polícia Federal. Cianti é o Centro Integrado Antiterrorismo, é uma inovação que o Brasil traz no conceito de segurança de grandes eventos, onde nós teremos um foro constituído não só, e é coordenado pela Polícia Federal, e constituído não só pelas polícias brasileiras, mas principalmente trazendo policiais estrangeiros da área de inteligência com foco exclusivo no enfrentamento ao terrorismo. O secretário ainda afirmou que a lei publicada nesta quarta-feira, que suspende a exigência de visto para estrangeiros no período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, não é um problema para a segurança. O visto, ele não pode ser, é uma questão de diplomacia, é uma questão de reciprocidade, é uma questão de relações internacionais, que não se confunde com requisitos de segurança para o ingresso do país. É uma legislação bastante rigorosa, que tem parâmetros, que tem requisitos, que vai ser regulamentada por decreto e que não traz nenhum impacto na segurança de eventos. E falando em Olimpíadas, esta semana a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto atletas da seleção feminina de handball. O encontro durou cerca de meia hora. A presidenta Dilma Rousseff e as atletas conversaram sobre o Mundial, que será disputado em dezembro na Dinamarca. O Brasil é o atual campeão. Outro assunto da conversa foram os Jogos Olímpicos de 2016, que será disputado no Rio de Janeiro. A jogadora Eduarda Amorim, armadora esquerda da seleção, explicou ainda que o apoio que recebe do governo federal por meio do Bolsa Atleta permite que ela e as companheiras de equipe fiquem mais focadas para as competições. O que cabe a gente é realmente só entrar em quadra e trazer o resultado. Isso é muito positivo, não ter que se incomodar com nada extra-quadra. O ministro do Esporte afirmou que, desde 2009, o handball faz parte do Plano Brasil Medalhas. E isso tem ajudado o esporte a conquistar bons resultados. Essas campeãs que têm tido uma evolução maravilhosa, desde que passaram a ter um apoio muito forte do Ministério do Esporte, dos Correios, do Banco do Brasil. É claro a evolução que o handball vem tendo. E a expectativa nossa no próximo ano aqui no Rio de Janeiro é ganharmos a medalha de ouro. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo, lol. A TV do governo federal. Para ir à TV do governo federal. Até a TV do governo federal. O NBR, a TV do governo federal, só na NBR se Generou. Não o o ombra bathing, só na sua área. A TV do governo federal, só na minha dose do governo federal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma